Quem ganhou? Como é que ele ganhou quando eu tava batendo? Que bagunça é essa? Como é que ele ganhou, porra? Não, não, não. Não, porra. Daqui a pouco, a... Rapaz, esse bicho tá com... Possuído pelo bicho ragatanga, viu? Por que tu fez isso, velho? Cara, eu quero saber quem foi que inventou esse cumpo, esse bicho, se não funciona, velho. Quem foi o cara que inventou essa porra? Tomar no cu. Ele nunca consegue acertar na volta, velho. Perdi. Olha aqui, olha o dano doido aí. Não sabia. Meu irmão, velho, é... É o destino, velho. O cara é doido, porra. O caba tá drogado. O caba tá drogado. O caba bom não ganha no... O cara bom não joga assim, não. O cara bom não joga assim, não. O cara bom não joga assim. Obrigado.